Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre umas coisas que eu adoro, que é rir da desgraça alheia. Um, dois, três, vai filhão! É claro que todo mundo tem um pouco de humor negro. Gente, é sério, eu acho que aqueles Fail Army, aqueles Fail Compilation, são as coisas que o povo mais gosta de assistir. Eu adoro ver o povo se fuder. O povo brasileiro só ri de desgraça. Me derrubaram aqui! Meu amigo me mandou um gif, uma vez, de um cara que ele tentou se matar. É triste isso, porque ele tentou se matar. E aí ele ficou lá, assim, entre o vão e a plataforma, né? Na hora que o trem veio, ele provavelmente achou que ia morrer, só que o trem começou a rodar ele. Começou a rodar e ele ficou rodando lá, que nem uma Beyblade, velho. Só que o que a gente faz? A gente ri, ao invés de fazer outra coisa a respeito, tipo, nossa, coitado do cara. Mas a gente ri disso, porque a gente é retardado mental. É lógico, não deveria fazer parte do ser humano isso. Mas a gente gosta tanto disso, é tão engraçado a forma como as coisas acontecem, porque elas não são ensaiadas, elas são espontâneas. Então eu acho que a primeira reação do ser humano é rir disso. No cinema e nos desenhos animados, o que a gente mais gostava de ver era, tipo, o Papa Léguas se dando bem, o Coyote se fudendo, horrores. A mesma coisa com o Tom e Jerry, o Rica Pau e, além dos desenhos animais, também o Chaplin em alguns filmes. A gente ri, porque é uma coisa que a gente não tá esperando. Uma vez um amigo meu, quando a gente tava nos Estados Unidos, a gente tava caminhando, ele tropeceu, ele caiu com tudo, a cara, assim, no chão, páf! Tinha uma multidão de gente passando em cima dele. E eu queria levantar ele, mas eu não conseguia, porque eu tava rindo tanto. Ele, para de rir, Fernanda, me ajuda, eu... Nossa, essas histórias são muito boas. Uma vez, eu e minha irmã, a gente dormia no mesmo quarto, ela foi dormir. Eu ficava rolando na cama, ela ficava rolando na cama dela. Aí, do lado dela, Fernanda, você tá dormindo? Aí, eu, não, isso é uma gravação. Dei seu recado após o sinal. Piii! E, tipo, eu fazia isso sempre, e a gente sempre ria, porque era um negócio muito imbecil. Aí, minha irmã pegou a Maria também, outro dia. Eu falei assim, a Mano, você tá dormindo? Ela, não. Aí, eu falei, ok. Ela, isso é uma gravação. Dei seu recado, que assim que puder, entrar aí em contato. Obrigada. Piii! Essas coisas espontâneas que a gente ri, tá ligado? Humor negros também. Eu tava em Minas, aí a gente tava indo lá pra uma parte da cidade que era toda escura, não tinha pote de luz, que era uma parte rural. E aí, não tinha luz, aí a gente foi andando assim e tal, beleza, show e bota. Aí, a gente foi até o cemitério da cidade à noite, por qual razão eu também não sei, né? Porque criança entardada e tal. Ela tava o maior silêncio. Aí, dá. A vaca começou a correr atrás da gente. A gente saiu correndo tão rápido. Minha mãe depois chegou em casa achando que eu tinha ficado pra trás, só que na verdade foi a primeira a chegar. Isso é uma coisa que a gente não deve rir, porque mostra como o ser humano é cuzão. Cuzinho ficou assim, ó. Passava nem agulha. Esperança, então, ô. Tombo de desconhecida, então, nossa. Quando a gente cai, a gente não gosta que ninguém fica rindo, né? Mas quando é os outros, a gente adora rir. Gente, aconteceu esse negócio no evento, isso. Não foi de tombo, mas a gente tava zoando muito um cara que tava com cosplay até aqui, assim, até o pescoço. E ele tava, tipo, andando assim, tá ligado? Aí, o Pedro, que era o cosplayer, tava comigo. Ele falou, vamos rir um pouco, olha pra trás aí. Aí, o cara tava lá, o cara, com o negócio até o pescoço, assim, ó. Ele tava com o olho meio fechado, assim. Eu falei, nossa, eu acho que ele é cego, porque ele tá com o olho assim e ele não sabe pra onde ele vai. Tipo, ele não tá enxergando as coisas. Eu acho que ele é cego. E mesmo assim, a gente continuou rindo. Mesmo eu achando que ele era cego. Olha que filha da puta. É que nem aquelas piadas babacas, sabe? Tipo, era o pintinho que ele não tinha cu. Aí, ele foi peidar e explodiu. Ai, cara. É que nem a do lemproso. Essa é muito feia. Mas que ele fala assim, Ai, amor, eu gosto tanto do seu nariz. Ah, é? Toma pra você. É um negócio que é assim, que é muito verdade. É que eu tava lendo ontem, Graduação da Depressão, essa página é ótima. Tava assim, Você fica quatro semanas sem fazer nada. Você fica de boa. Não acontece nada na sua faculdade. De repente, na próxima semana, Você tem nove trabalhos, Dois seminários e três provas no mesmo dia. É que nem o negócio da igreja lá, Que tava escrito, Deus vai encher seu coração. E a igreja tava afundada num monte de água, assim. Eu vou cair no colo do capeta, Quando eu for pro inferno. Na internet. Tem um texto, Que chama Diário de um Louco. É um negócio meio besta, Só que eu rio muito disso. Cheguei em casa. Percebi que joguei o paletó na cama E me pendurei no cabide. Fui jantar. Senti um gosto estranho na boca. Percebi que eu tinha comido o guardanapo E limpado a boca com o bife. Nada a ver. Fala que a vida é uma bola quadrada Que gira parada. Vida pro resto da sua vida. Plague ink. Ou bio ink também. Que essas duas coisas são pra você matar pessoas. E quando você tá conseguindo, Você fica feliz com isso. Tô bravo até agora Que eu não consegui matar um paciente Que é hipocondríaco. Bom, é isso. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, Clique em gostei logo aqui embaixo. Se você não é uma freguesinha, Se inscreva logo aqui embaixo também. Me diga nos comentários O que vocês acharam desse tema e tal. Se vocês também são assim Que eu vou ler e vou responder vocês com certeza. Um beijo no coração. E até a próxima. Aposto que não foi o cu de sua mãe.